Estamos de volta aqui com o Gessel, ele desenvolve computadores desde os anos 80 no Brasil, o que definitivamente não é trivial e trabalha com isso até hoje. E hoje a gente vai falar sobre arquiteturas antigas. Então, no início dos anos 80, eu entrei na escola aqui do lado, a Poli, me colocaram num curso que eu não queria fazer, que era eletrotécnica, então eu saí, fiquei projetando computadores e daí quando, no finzinho dos anos 80, eles se reorganizaram, daí eu voltei e me formei. Então, eu formei depois de 11 anos. O pessoal falava que não podia mais que o dobro do tempo máximo, não sei quanto. Me formei. E eu me formei em microeletrônica, que é um curso que eu acho que nem durou muito. Eu fui da primeira turma de microeletrônica, projetos de circuitos integrados. E o pessoal pediu para eu falar sobre arquiteturas antigas. Então, vamos começar com o Parthenon, de Atenas. Vocês podem reparar que está faltando algumas coisas. Algumas coisas são, tipo, telhado, está faltando lado, mas tem uma coisa que está muito importante que está faltando nessa figura e falta em todas as construções das civilizações antigas, como Grécia, Egito e tudo mais, que é, em inglês, arquitetura é architecture. E o começo da palavra é arch, arco. Os gregos não conheciam arco, os egípcios não conheciam arco, os romanos conheciam. É o que é um arquiduto romano feito de arco. Então, o arco é o que nós vamos falar nessa palestra. São ideias que, se você conhece, faz uma diferença no que você pode construir. Se você não conhece, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, exemplo de um arco sendo construído. E aqui é uma catedral medieval. Então, o pessoal da Idade Média conseguia, com uma fração do material, cobrir um volume muitas vezes maior do que os gregos conseguiam. Então, se você comparar o Parthenon com essa catedral, a diferença é uma ideia. Uma ideia brilhante. Se eu comparar duas pessoas, aqui é o Leonardo da Vinci à esquerda, o Henry Ford à direita, quem é que acha que o Leonardo da Vinci provavelmente era o mais inteligente entre os dois? Ninguém acha? Nossa, tem os seus fãs. E quem é que acha que o Henry Ford é o cara mais inteligente entre os dois? Tem também alguns poucos fãs. Então, o Leonardo da Vinci ganhou por uma pequena margem aí. Agora, uma curiosidade é que o Leonardo da Vinci inventou aeronaves, inventou veículos terrestres, mas nunca ninguém andou neles, nem ele mesmo. A maioria não saiu do papel, e os que saíram do papel, só protótipos em escala reduzida. E mesmo que a gente suponha que ele seja mais inteligente, qual que é a diferença entre eles? É, eles nasceram em momentos diferentes, em contextos diferentes. Então, a diferença, só a inteligência não resolve se você estiver no contexto errado. Então, entre o Leonardo da Vinci e o Henry Ford foram inventados muitos arcos. O Henry Ford tinha acesso à forma concentrada de energia, na forma de gasolina. Tinha acesso a muitos materiais. O pessoal tinha acabado de tornar viável, por exemplo, o uso de alumínio. Pouco antes do Henry Ford, o alumínio era mais valioso que ouro, era super difícil de obter. Então, o Leonardo da Vinci não tinha os materiais, não tinha um monte de invenções que foram feitas entre os dois. Mas uma coisa importante para as pessoas mais jovens se tocarem é que você pode, de repente, nascer à sombra de um arco. Você pode passar a sua vida inteira brincando no vão de um arco e não ter ideia de que é um arco. Pode ser que aquilo você encare como parte da natureza. Ah, não, aquilo sempre teve, porque já existia quando eu nasci. E se você não percebe que é uma invenção, que foi uma decisão, alguém fez daquele jeito, mas podia ter sido feito de um outro jeito diferente, então também não faz parte do seu contexto, faz parte do seu ambiente. E como o Maclulay falou, eu não sei quem que descobriu a água, mas não foi um peixe. O que faz parte do seu contexto é invisível para você, você não percebe. Então, o objetivo de a gente olhar os computadores antigos que nós vamos olhar é ver se a gente vê a água em que nós vivemos. Falando de arquitetos, essa aqui é uma ferramenta que os arquitetos usam. Alguém sabe o que é isso? Trena, régua. Régua de 30 centímetros. Foi bem difícil achar uma figura de régua de 30 centímetros. Quais todas as réguas na internet são em polegadas. Então, isso aqui é uma régua. O que é isso aqui? Ninguém chutou duas réguas? Puxa vida! Bem graças. Na verdade, ia falar, bom, é duas réguas, mas isso aqui também é um computador, ou uma calculadora, no mínimo. Se eu colocar o zero da segunda régua em 3,7 da primeira régua, e daí qualquer número que eu olhar na régua da direita, o da esquerda vai ser aquele número mais 3,7. Então, se eu olhar 8,5, daí eu vou ver a soma. E da mesma forma, se eu olhar qualquer número na régua da esquerda, eu vou ver à direita aquele número menos 3,7. Então, isso aqui é uma máquina que consegue somar ou subtrair 3,7. Certo? E, curiosamente, em 1614, o Jean Napier introduziu um novo tipo de número, que a gente chama de números logarítmicos, que tem uma propriedade matemática bem interessante. O logaritmo do produto de números é a soma dos logaritmos de cada número. E somar a gente já sabe com duas réguas. Então, vamos colocar duas réguas, só que a escala não é linear, é logarítmica. Então, aqui, a origem da régua é 1, não é mais zero, porque não existe log cujo resultado é zero. Então, se a gente posiciona o 1 no 1,5 da outra régua, então, você, da mesma forma que tinha as somas e subtração, aqui você tem o produto e a divisão. Isso aqui não foi usado imediatamente, mas, umas poucas décadas depois, o pessoal realmente começou a usar isso como régua de cálculo. E isso foi muito usado até ser substituído pelas calculadoras eletrônicas nos anos 70. os calculadores de baixo custo. Então, todos os engenheiros andavam aqui nesse campus, andavam com réguas como essa na cintura. E é assim que eles faziam as contas. Inclusive, o pessoal tira sarro porque tem um episódio no seriado Jornal das Estrelas, original, que lá no século XXIII, o Sr. Spock está lá na régua de cálculo, fazendo uma continha. Não é bem esse tipo de régua de cálculo, é uma régua de navegação. Mas, esse tipo de computador tem um defeito muito grave, que é o que a gente vai ver. E essa é a ideia principal aqui dessa palestra. Então, essa aqui é uma máquina mais simples. Ela simplesmente diz a hora. Então, está mais ou menos batendo com aquele relógio que está lá na parede. Está vendo? Eu chutei certo, que é hora que a gente faz essa palestra. Mas, tem o seguinte problema. Esse tipo de computador a gente chama de analógico, porque alguma característica do computador é análogo ou proporcional ao problema que nós estamos tentando resolver. No caso das réguas, lá era a distância, que era análogo aos valores. E aqui é o ângulo. O problema óbvio é o seguinte. Bom, tenho 12 números representando horas. São 360 graus. Então, está 30 graus para cada um. Certo? Então, isso significa que um minuto é representado por meio grau. Um segundo, 1 sobre 60 disso aí. Então, eu precisaria de um microscópio super detalhado para saber que minuto e que segundo que está. E se eu tivesse esse microscópio, não ia me adiantar, porque as engrenagens não são tão precisas assim. Esse ponteiro tem uma pequena folga. De repente, ele pode estar 1 grau para frente, 1 grau para trás. E 1 grau, já falei, são 2 minutos. Então, pode ter um erro de 4 minutos aí. Então, como que eu vou conseguir ver a hora com a precisão de minutos nesse relógio? A solução é ter dois relógios. Certo? Um dá uma volta a cada 12 horas e um dá uma volta a cada hora. Agora, eu olho aqui com precisão. E esse método é um método que eu posso fazer o quanto quiser. Posso ter um terceiro relógio que dá uma volta a cada minuto. Agora, eu sei a hora, minutos e segundos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos acrescentando dígitos. Nós estamos partindo do mundo analógico, nós estamos indo para o mundo digital. Qual que é o problema? Bom, esse relógio é 3 vezes mais caro do que o primeiro. Certo? Então, você tem que ver se está disposto a gastar, ter esse custo, para ter maior precisão. E, nossa, note que eu posso continuar. Eu poderia fazer um quarto relógio que dá uma volta a cada segundo e dividir ele em 100, por exemplo. Ou eu posso ir em outra direção também. Por exemplo, tem um relógio que dá uma volta por dia e me fala se são 5 da tarde ou são 5 da manhã. Certo? E eu poderia também ter um relógio que dá uma volta uma vez por semana, dividido em 7. Indica qual o dia da semana que é e assim por diante. Então, eu consigo estender em qualquer uma das duas direções a precisão. Mas ao custo de encarecer o relógio. Certo? Então, tem que ver quanto eu estou disposto a gastar. Só que aqui ainda tem um problema. Quando o relógio da hora estiver passando, pelo 12 e o relógio de baixo vai estar passando do AM para PM ou vice-versa, tá? Bom, eu não falei que cada um deles tem um pequeno erro. De repente, um está um pouquinho errado para o outro e o outro para a esquerda, o outro está um pouquinho errado para a direita. Daí você vai estar indicando errado. Você vai estar dizendo, ah, são 11h59 da manhã, mas não, é da noite. Só que o ponteiro está errado. Logo vai ser corrigido, mas... Então, existe uma solução para isso. E essa é a ideia central aqui da minha apresentação. Não é isso que é usado nos relógios, mas essa animação é mais bonitinha do que as engrenagens que os relógios realmente usam, são mais feias. Então, aqui você vê que o movimento contínuo da engrenagem verde vira um passo, não instantâneo, mas muito rápido, de 90 graus na engrenagem vermelha. Esse que é conhecido a engrenagem de Geneva. E eu posso fazer isso. Eu posso fazer com que quando o relógio do segundo passa pelos 60, o relógio do minuto pula de um minuto para o outro. Em vez dele ir continuamente, ele dá um salto. Não é uma coisa da hora. Eu poderia fazer o ponteiro da hora sempre apontar para o meio da hora. Eu posso fazer o AM, PM apontar bem para o meio, exatamente, também. Então, qual que é a vantagem disso? Se eu conseguir um mecanismo, isso é um mecanismo onde o ruído de entrada é maior do que o ruído de saída. Porque, normalmente, o problema dos computadores analógicos é que os ruídos vão se somando. Então, você constrói um computador analógico de 10 peças, tá, está funcionando. Agora, eu quero fazer um de 20 peças, o ruído fica maior do que o resultado. É inútil. Então, limita. Se você tem uma peça que vai diminuindo o ruído, o ruído de cada passo, daí não tem limite. Se eu quiser ter um bilhão de relógios, eu posso ter um bilhão de relógios, eu tenho dinheiro para gastar. Existe uma outra arquitetura, mais antiga ainda, o nosso cérebro, que ele, na verdade, se aproveita de ruído. Daí é uma outra história. Então, eu estou mostrando duas alternativas, o analógico e o digital. E, inclusive, essa questão de precisão, quando o pessoal tenta simular alguns aspectos do nosso cérebro, através de multiplicação de matrizes, que é o que a gente chama de aprendizagem de máquina, ou o pessoal está chamando de inteligência artificial, atualmente, daí, ele herda a característica que o nosso cérebro tem de ser, não é imune a ruído, ele aproveita o ruído, o ruído, na verdade, faz ele funcionar melhor. Então, eles não querem ter aquela precisão toda. Então, eles estavam chateados que os computadores estavam fazendo as contas com 64 bits de conforto antes. Mas não precisava. 32 já resolve. Na verdade, eles podiam fazer com 16 bits. Na verdade, eles podiam usar 8 bits. E, agora, esse ano, o pessoal tem lançado chips que fazem contas com apenas 4 bits. Quer dizer, estão diminuindo o número de relógios para poder fazer mais contas, multiplicar matrizes maiores. E é exatamente isso aqui, essa ideia. Para que gastar dinheiro com 64 relógios, se 4 deles já vão me dar a resposta que eu quero? Então, essa é a vantagem dos circuitos digitais que você controla. E, na verdade, tem várias startups lançando chips analógicos de multiplicação de matriz. E daí, você tem um relógio só. Certo? Essa aqui é uma figura que mostra a evolução da computação mecânica até chegar nos computadores eletrônicos. Eu vou só destacar alguns aspectos, bem rapidinho. Essa aqui é considerada uma das primeiras calculadoras do Blasier Pascal. E, basicamente, também conhecida como Pascalina, basicamente, ele tem essas rodinhas, você enfia uma caneta, alguma coisa, a ponte aguda, e você disca o número que você quer. Então, existe uma série de engrenagens que vão recebendo a soma dos números. Quando você vira uma rodinha, ela vira uma segunda rodinha. Então, tem o marcador lá. Isso aí é conhecido como acumulador, porque ele vai acumulando uma série de números. Você coloca, por exemplo, você tem uma lista de compras do supermercado, você coloca o preço do primeiro produto, enfim, você tem aquele valor. Daí você coloca o segundo produto, agora você tem a soma do primeiro e segundo produto. E vai indo, vai indo. Ele não tinha subtração, mas existe uma aritmética chamada complemento de 9. Se você soma um complemento de 9, equivale a subtrair. Então, você poderia subtrair também. Certo? Mas, logo depois, o pessoal desenvolveu uma engrenagem bem interessante, que, basicamente, você conseguia ajustar o número, a altura, então você conseguia selecionar os dichos de 0 a 9, e daí a segunda engrenagem virava, e você virava quantas vezes aquele número que foi selecionado. Certo? Mas, isso aqui seria uma palestra só de calculadores mecânicos, não vamos fazer isso, né? Isso aqui, bem mais para frente, tinha o Charles Babbage, e ele inventou um negócio chamado engenho diferencial. Esse aqui, na verdade, é uma réplica, porque ele só fez desenho no papel. Ele construiu um pedaço do primeiro engenho dele, depois, mais tarde, ele fez um outro bem melhor, que ficou só no papel, e, nos anos 90, o pessoal do Museu de Ciências de Londres construiu uma réplica, e depois eles construíram uma segunda. Existem duas dessas máquinas. E o que é interessante é que cada coluna é um número de 31 dígitos. Então, é um computador que tem rodinhas, as rodinhas representam os dígitos de 0 a 9, e você tem uma pilha de rodinhas, então, 31 delas, você tem os números. E, quando você vira, cada coluna soma com a coluna seguinte. Se você ver uma coisa meio espiral subindo, esse aí é o carry, é o vai 1. Quando de 9 passa para 0, ele soma 1 na coluna seguinte. E acontece que, se você vai somando, você consegue resolver uma equação polinomial, ele tem 8 colunas, então, você consegue resolver uma equação polinomial de ordem 8. E, pela série de Taylor, você consegue aproximar quase todas as funções interessantes por um polinômio de ordem 8. Então, a ideia é que você ajusta os números, daí você vira a alavanca, e ele imprime. Ele tem todo um mecanismo de pressão, essa demonstração não está mostrando, então, ele gerava, mecanicamente, um livro que era a tabela de logaritmos, a tabela de seno e cosseno, a tabela de várias funções diferentes. Só que, quando ele estava bolando a primeira versão, ele teve uma ideia melhor. Ele falou, mas e as funções que não podem ser resolvidas como um polinômio. Então, ele inventou o engenho analítico, inspirado no Théa de Jacquard. O Théa de Jacquard foi desenvolvido no século anterior na França, e ele usava cartões perfurados. Porque no Théa, você tem uma série de fios, e daí tem um fio que passa cruzado. E, se você levanta alguns fios e abaixa outros, você gera um padrão. Daí, quando você puxa o fio de volta, você troca que fios que estão levantados, quais estão... Então, você consegue fazer qualquer desenho. Então, com uma série de cartões, ele conseguia fazer um tecido que tinha um desenho de flores, uma planta e tudo mais. Você conseguia tecer qualquer padrão. E daí, o Barberto falou, por que a gente não testa, então, números, em vez de desenhos? E essa aqui é a proposta dele. Tem gente que tem o sonho de fazer uma réplica, que nem fizeram do engenho diferencial, mas isso aqui teria o tamanho de uma locomotiva. É um negócio gigantesco. Mas é um computador de uso geral. Ele vai recebendo os cartões, as instruções, ele tem uma memória, não sei quantos... acho que mil números, uma coisa assim. Tem uma unidade aritmética e lógica, que recebe os números, soma e tudo mais. E desenvolvendo isso, é que ele teve a ideia de melhorar bastante o engenho diferencial e bolou aquele engenho diferencial número dois. Só um detalhe interessante, é que ele nunca publicou nada, mas ele deu uma palestra e um italiano escreveu em italiano um artigo sobre a máquina dele. E daí a amiga dele, a Ada Condesa de Lovelace, traduziu para inglês e publicou nos anais de um journal de matemática inglês. E, na verdade, as notas de rodapé dela têm o dobro do tamanho do artigo original que ela traduziu. E nessas notas de rodapé, ela inclui um programa para o engenho analítico calcular os números de Bernoulli. Então, esse foi o primeiro programa publicado. Então, o pessoal considera a Ada como a primeira programadora. E criaram uma linguagem com o nome dela, baseado nisso. Aqui, já chegando na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma série de desenvolvimentos. Nós vamos pular quase todos eles. Uma coisa interessante, a IBM desenvolveu um computador eletro... com relês, eletromecânico, para a Universidade de Harvard, o professor Howard Akin, chamado Harvard Mark I. E pelo fato de que ele, como os computadores anteriores, como o do Babbage e tudo mais, como os primeiros computadores do ZOOS, aqui na Alemanha, eles tinham a seguinte característica. Eles tinham uma fita de papel, algum mecanismo assim para ter as instruções, e os dados vinham de uma outra fonte. Então, até hoje, a gente chama de arquitetura de Harvard, o computador que tem uma memória de programa separada de uma memória de dados. Enquanto isso, tem uma árvore aqui que é bem clássica. Isso aqui, no início da informática, o pessoal já publicou. Vamos olhar ela um pouquinho mais de detalhes. Mas ela só mostra computadores americanos. Ela não mostra computador alemão, computador japonês, computador inglês, que foram muito importantes. Na verdade, os ingleses começaram à frente dos americanos. Mas a ideia aqui é que eu vou mostrar só sete dessas máquinas para vocês verem o quanto que eu não vou mostrar. Servir de contexto. Normalmente, eu nem gosto de falar muito do ENIAC, mas como ele foi o primeiro computador que o público teve contato, ele foi apresentado ao público em 1946, então, acho melhor falar. Em cima, é um exemplo de o que era um computador na época. É uma profissão. No caso, essas são computadoras. O que o computador ou a computadora fazia? Ela sentava numa mesa com uma calculadora e recebia respostas parciais da mesa da direita. Ela acrescentava as contas dela e passava para a pessoa da direita e assim por diante. Então, com essa arquitetura, você conseguia resolver qualquer problema matemático. No caso, a escola Moore, lá da Pensilvânia, tinha sido contratada para calcular tabelas balísticas. Então, dado um certo canhão, você falava, eu quero atirar a tal distância, mas eu quero a tal altura, o vento está assim e assim. Tinha um livrão grande, eles achavam a página adequada, falavam, o ângulo é 31,7 graus. Aí, ela colocava lá 31,7 graus e atirava. Certo? Então, eles precisavam, para cada arma diferente, para cada possível ângulo, para cada vento, tudo mais, tinha que fazer essa conta e era muito tedioso. Então, dois professores, Eckert e Motley, falaram, bom, vamos fazer uma máquina que faça isso aí. E eles construíram a arquitetura que está aqui à esquerda. Basicamente, eles fizeram uma versão eletrônica daquela, da mesma coisa. Então, eles tinham, por exemplo, 20 acumuladores, que representavam, 20 moços assim, tinha uma tabela de funções, tinha. E o que você fazia era o seguinte, à direita, você tem, essas senhoras aí estão programando o computador. Ele tinha um monte de furinhos e você ligava um fio entre um furinho e outro. Então, se você quisesse que o acumulador 3, em certo momento, o seu resultado fosse somado ao acumulador 19, tinha um fio, você ligava e, na verdade, apesar de ser eletrônico, ele meio que simulava aquelas máquinas mecânicas que a gente viu. Ele representava cada número como usando 10 válvulas que rodavam um círculo como se fosse uma engrenagem de 10 dentes. Só que, enquanto eles estavam no meio desse projeto, eles formaram um grupo de discussão e eles bolaram uma alternativa bem melhor. o EDVAC. Então, ele seria o sucessor. Eles resolveram terminar o NA e lançar e usar, já que estava no meio, mas, enquanto isso, começaram a bolar. Só que, enquanto o grupo discutia, um dos consultores deles, o John von Norman, que era o matemático mais famoso naquela época, ele colocou no papel tudo o que eles estavam discutindo e um colega dele publicou e colocou só o nome do John von Norman. Então, isso aqui ficou conhecido como arquitetura de von Norman. Ou também, ficou bem menos comum o pessoal chamar de arquitetura de Princeton, porque ele era do Instituto de Estudos Avançados de Princeton e lá eles construíram um computador segundo esse modelo. Então, essa aqui é a ideia. Você tem uma unidade de controle que é separada da unidade aritmética que tem um acumulador dentro, aquela ideia mecânica, vindo. Tem entradas e saídas que falam nesse caso com o acumulador e você tem uma memória. A mesma memória pode conter dados e programas. Então, essa ideia, muitos computadores fizeram, se eu fosse contar, começaria pelos computadores ingleses lá, o Manchester Baby, o Manchester Mark I, o Edsac, mas eu vou focar na IBM. O IBM 701 foi o primeiro computador da IBM a seguir esse modelo. E esses primeiros computadores, o pessoal falou nossa, que lindo, os meus dados e meus programas são a mesma coisa. Então, a proposta deles era a seguinte, a instrução, por exemplo, uma versão do Edsac, teria uma palavra de 40 bits, então seria um computador binário, cada dígito é um ou zero, porque se vocês olharem lá aquele relógio, o AM e PM é o que é menos sujeito a ruído, porque só tem duas alternativas, quantos mais dígitos você coloca, quantos mais níveis você tem dentro do mesmo dígito, mais sujeito a ruído ele é. Dois níveis é o menor, mais insensível a ruído. Então, a ideia do Edsac tinha 40 bits, onde cabiam duas instruções de 20 bits, 8 bits diziam o que era aquela instrução e 12 bits indicavam qual o endereço. Então, se você falava soma, soma o que? O acumulador, o operando era sempre o acumulador, então isso é o que a gente chama de máquina de um endereço. Então, o acumulador com endereço 5.000. Não, 5.000 não, com 12 bits você não tem 5.000. mas é porque as memórias eram muito caras naquela época. Uma grande vantagem da arquitetura von Neumann é que você pode fazer o processador e a memória de tecnologias completamente diferentes. Então, no começo você tinha o computador feito de válvulas e a memória feito de tubos eletroestáticos ou tubos de mercúrio preenchidos. Depois a gente teve a memória de ferrite, que eram uns tubinhos magnéticos. E até hoje, na verdade, se você olhar, os processadores são fabricados numa fábrica e as memórias dinâmicas são feitas numa fábrica completamente diferente e em outro país completamente diferente. Tecnologia diferente. Então, essa é a grande vantagem da arquitetura von Neumann. Então, eles começaram com isso aí. Vamos fazer isso. já que a instrução tem um endereço, mas eu posso encará-la como dado, então eu posso somar um. Então, no loop anterior, ele estava lendo da instrução, do dado do endereço 100. Mas se eu somar um, quando eu passar pelo loop de novo, agora ele vai ler o dado 101. Daí eu somo um. Só que o pessoal logo, logo viu que não era legal você ficar modificando o programa, entendeu? Então, a segunda geração, no caso, o 701 virou o 704. Dá um zoom. Não dá para ver muita coisa aí, mas eles acrescentaram três registradores de índice. Então, agora, quando você dava um endereço, você, além disso, você podia selecionar um dos três registradores de índice, daí ele somava aquele endereço. Daí bastava você mexer no registrador de índice para ir varrendo um vetor de elementos. Não ficava modificando o programa. Uma curiosidade é que duas das linguagens que são em uso até hoje, Fortran e Lisp, nasceram nesse computador IBM 704. Inclusive, não dá para ver legal, mas o formato de instruções, a primeira, ele tem dois campos. Tem um campo que chama decremento e um campo que chama endereço. E o endereço era formado combinando os dois. E é daí que vem do Lisp que é quando você pega o primeiro elemento da lista chama CAR que era uma instrução do 704 chamado Contents of Address Register e tinha o CDR que era o segundo elemento ou, quer dizer, a continuação da lista que é o Contents of Decrement Register. Então, até hoje, um pouco do assembler do 704 vive até hoje, até 2023, que tem gente usando o Lisp desse jeito. Enquanto isso, tinha um outro grupo, a IBM tinha um monte de máquinas com cartões que você passava de uma máquina para outra e tudo mais que era usado por contabilidade. E eles resolveram criar uma versão eletrônica disso, informatizar. Então, o IBM 1401 era isso, ele substituía esse monte de cartões e agora fazia tudo eletronicamente. Só que os dados continuavam vindo em cartões e sendo impressos em cartões. Inclusive, na metade dos anos 60, metade dos computadores do mundo eram desse modelo aí, IBM 1401. Ficou super popular. E o que é interessante é o seguinte, os números podiam ter o tamanho que você quisesse. Cada posição de memória guardava um dígito só que em vez de ser decimal, eles usavam o que a gente chamava de binary coded decimal. Então, eles usavam 4 bits que representam de 0 a 15 e simplesmente jogavam valores maiores que 9. Jogavam fora. Então, você tinha de 0 a 9. Mas aí podia servir texto também. Então, era interessante que você podia somar um número de 30 dígitos com um número de 67 dígitos, por exemplo. Isso era uma instrução só na memória. E outra curiosidade é que eles escolheram o código deles de tal forma que o código executável dele era elegível por ser humano. Você conseguia olhar o código. Por exemplo, eles escolheram os bits que representavam a letra A para ser a instrução add. Então, na verdade, era o A seguido por 3 dígitos que era o endereço seguido por mais 3 dígitos que era o outro endereço do que era somado. Então, você olhava, você conseguia ler humanamente. E por que o pessoal fazia isso em decimal em vez de binário mesmo? Porque eles estavam substituindo aquelas calculadoras. E os bancos na verdade tanto faz o sistema decimal como o binário tem números que você não consegue representar. Não existe sistema numérico perfeito. Então, se você fizer a conta em binário você vai obter um erro. Se você fizer a conta em decimal você vai obter um erro diferente. E os bancos não queriam um erro diferente. Eles queriam o mesmo erro que eles tinham quando era um monte de pessoas com uma calculadora mecânica. Então, os bancos insistiam em ser decimal. só que a IBM estava dividindo metade da empresa indo para um lado metade para o outro. Então, no início dos anos 60 eles resolveram que eles fariam um computador que serviria para todas as direções 360 graus. Por isso que chama 8 bits para representar um carácter. Ao contrário do 1401 que usava 6 bits para representar um carácter. Ou do IBM 704 que usava não tinha caracteres ele usava palavras de 36 bits. Certo? Aqui não. Aqui ele resolveu que a máquina poderia endereçar em vez de palavras endereçar cada byte. e outra coisa que ele usa o que a gente chama de arquitetura de dois endereços. Então, sempre você especifica um registrador ou um endereço de memória ou um segundo registrador. Tem os vários formatos de instrução. E aqui foi onde foi inventada a arquitetura de computadores. Porque até então o que a gente tinha era a implementação de computador. Alguém embolava um computador alguém ia lá e construía um daquele computador. Aqui não. Eles especificaram uma ideia como que o computador pareceria para o programador e lançaram sete modelos simultâneos. Completamente diferentes. Com ordens de grandeza de diferença de custo ordens de grandeza de diferentes empenhos mas rodando os mesmos programas. E se você quiser você pode comprar da IBM. Ela te vende um descendente que roda esses binários criados em 1964. Eles estão lá. Um concorrente deles a Burroughs lançou um monte de máquinas se você olhar nessa árvore aqui está cheio de Burroughs diferentes mas eu queria dar destaque para o 5500 que é uma máquina de zero endereços. Como que é de zero endereços? Tem uma estrutura chamada pilha. Então você joga um dado na pilha joga um segundo dado na pilha e daí a instrução só precisa falar soma. Então ela lê os dois dados que estão no topo da pilha soma e joga de volta na pilha. Claro que é uma outra instrução que precisa transferir entre a pilha e um endereço qualquer. Não dá para ser 100% da máquina zero endereço. Mas ela criou uma série de estruturas. Você não programava ela em assembler. Ela não tinha assembler essa máquina. Você programava ela direto em algol. Ela foi uma máquina criada para linguagem algol. E ela tinha um monte de proteções. E os bancos adoravam porque era uma máquina bem segura mesmo. Certo? Aqui eu queria dar destaque para uma outra máquina o Control Data o CDC 6600 zero. E ela tinha uma ele era o computador mais rápido. Esse aqui foi o início dos supercomputadores. Que eram computadores muito mais rápidos do que os normais. E muito mais caros também. E o que era interessante é que ele tinha várias unidades para calcular as coisas. E se uma se você por exemplo queria fazer uma multiplicação e tinha uma outra instrução que queria fazer uma soma ele podia executá-las fora de ordem. Ele conseguia ver que essa multiplicação podia ocorrer antes da soma e os operandos já estavam prontos e passar à frente desde que o resultado final fosse. E outra coisa interessante é que as únicas instruções que podiam mexer com a memória era a instrução que hoje a gente chama loadStore. É meio difícil de ver porque o assembler dele é diferente mas ele seria o que a gente chama hoje de computador RISC. Então esse seria o primeiro computador RISC no estilo que a gente tem hoje. Foram feitos por dois pesquisadores inclusive um chamava Seymour Cray daí ele saiu e formou sua própria firma para fabricar supercomputadores. Esse computador tem esse formato porque a velocidade da luz é muito lenta. Então ele faz com que as placas a ponta onde um sinal vai passar de uma placa para outra ele aproxima mais então ela forma um formato de C ou um cilindro para que os fios sejam mais curtos do que se a máquina fosse reta como a maioria era. E aqui ele acrescenta uma evolução daquela arquitetura e ele tem uma série de que a gente chama de registradores vetoriais. Então isso aí na verdade já existiam computadores vetoriais antes mas eles trabalham com vetores na memória essa ideia de você ter registradores vetoriais e trazer um pedaço do vetor para a memória para o registrador operar lá e depois salvar esse surgiu aí. Nós estamos quase chegando lá se você olhar as últimas evoluções da AVX 512 da Intel o que a ARM está fazendo a extensão V do RISC-V e tudo mais nós estamos quase chegando em 1975. Aqui é uma série de computadores chamado PDP porque os investidores não queriam os caras formaram uma firma chamada Digital Equipment Corporation DEC mas os investidores falaram nós aceitamos colocar dinheiro desde que você não tente competir com a IBM e fabricar computadores tá bom não vamos fabricar computadores nós vamos fazer Program Data Processor PDP então eram computadores deles eram PDP então não competiam com a IBM e tem várias linhas que eles tiveram o PDP-8 é interessante porque é considerado o primeiro mini computador um computador de 12 bits tinha os computadores de 18 36 bits dele mas no início dos anos 70 eles criaram um chamado PDP-11 e esse PDP-11 também meio que nem da IBM ele juntou então ele conseguia ser mais universal ele investava bytes tinha uma série de características lá como ele podia acessar a memória ele foi baseado numa tese de um aluno da Universidade de Carnegie Mellon que o cara mostrou que se o computador era de pilha ou de registrador você podia usar de um jeito ou de outro dava para fazer um que fosse universal você podia usar o programador podia usar como quisesse e o mais interessante dele é que teve um sistema para sinal que nasceu no PDP-7 que vem logo antes aqui que era bem diferente chamado Unix e quando eles portaram Unix para o PDP-11 para não ter que ficar reescrevendo o Assembler eles inventaram uma linguagem chamada C então a linguagem C basicamente incorpora as ideias do PDP-11 então quando você está programando em C de certa forma você está programando uma versão virtual do PDP-11 nos anos 70 a gente teve também uma pesquisa com várias arquiteturas bem diferentes eu só chamo atenção para o fluxo de dados do MIT de Manchester a ideia é a seguinte por que você precisa de um se você tiver um contador de programas você só vai executar uma instrução por vez porque o apontador de programas está apontando para uma instrução das muitas que existem então que tal se a gente tem que representar nosso programa como um grafo e qualquer instrução cujos dados estejam prontos pode ser executado inclusive se várias instruções estiverem prontas ao mesmo tempo e eu tiver vários processadores eu posso executar em paralelo isso aí no início dos anos 90 meio que saiu de moda mas na verdade um desses está embutido dentro de qualquer computador de alto desempenho então se você tem um ARM de alto desempenho um x86 de alto desempenho escondido lá dentro tem uma máquina data flow microprocessadores eu só vou falar sobre uma família em particular até esse post aqui está bem incompleto ele só mostra algumas vertentes principais por exemplo o o Signetix 2650 que foi o meu primeiro microprocessador não está aí eu acrescentei dois processadores aqui um é o PIC de 1965 que é interessante que é uma arquitetura que é usada até hoje para microcontroladores e é interessante porque ele é uma arquitetura Harvard ele tinha uma memória de instruções de 12 bits e uma memória de dados de 8 bits então a vantagem do Harvard é que ele podia ter essa memória separada eu mostrei também na National eles não mostraram SCMP que era multiprocessamento mas eu queria destacar tinha uma empresa que estava fabricando esse tipo de máquina Data Point e ela usava muitos chips então ela procurou dois fabricantes e falou vocês não podem transformar isso num único chip e a Texas Institute falou sim eu posso e fez aquele processador 17 ou 60 alguma coisa e a Intel também falou sim eu posso e fez um processador chamado 8008 tá na verdade ela fez dois processadores em paralelo o 4004 para uma empresa japonesa chamada Buzicon e e para Data Point ela fez isso aí no fim a Data Point ficou decepcionada com os dois e lançou o primeiro produto dela com chips todos discretos como esse mas qualquer jeito foi ela que bolou então tinha esses dois processadores com o mesmo conjunto de instruções só que a Intel ela deu uma melhorada chamou de 8080 depois 8085 certo uns funcionários da Intel ficaram decepcionados com como as coisas estavam indo então eles saíram e fizeram a versão deles chamada Z80 Zilog Z80 são os mesmos projetistas do 8080 e mais tarde fizemos o processador melhorado dele 16 bits certo e isso aí foi usado no PC da IBM tá e aí acabou a história porque é o que quase todos os computadores estão usando tem o ARM né se eu voltar aqui um pouquinho aqui só mostra o pôster como um todo mas você pode ver o nascimento do ARM deixa eu ver se eu consigo ver ah não dá pra ver não mas o ARM que tá usando nesse computador acho que eu tô usando é a ARM também mas basicamente a história por muito muito tempo acabou no 838 por enquanto porque como falei tem o ARM tem o RISC-V tem e eu também trabalho em projetos então é isso que eu queria mostrar perguntas pessoal Oi aqui eu gostei pra caramba da apresentação acho que principalmente porque eu sou muito nerd de arquitetura e eu tava pesquisando um pouco tempo atrás sobre ARM RISC e VLSI e eu tentei ler o livro da Lincoln só que eu fiquei tipo ok eu não tenho nenhum conhecimento pra conseguir ler isso aqui mas eu queria muito ler porque não é só uma história de computação mas também uma história pessoal sabe Lincoln tipo ela mulher trans que trabalhava na IBM e tal foi demitida e tal e a história também da ARM vem de uma mulher trans que é Sophie Wilson e eu tava tentando ler só que eu não conseguia entender nada de VLSI e aí eu queria saber tipo o que eu preciso saber pra entender sobre design de chip VLSI se é alguma coisa que você se interessa e tal então como eu falei eu voltei pra faculdade pra me formar em microeletrônica que é justamente isso aí na verdade até então até ela se juntar com Carver Mead da Caltech pra escrever esse livro né eram projetistas eram engenheiros eletrônicos que projetavam esses processadores você olhava todos esses primeiros processadores e ela falava não mas não vai sair grande coisa porque esses caras não entendem de arquitetura de computador será que tem um jeito da gente simplificar o projeto de circuito integrado de modo que um arquiteto de computador possa projetar o seu circuito integrado e então eles bolaram um método eles falaram ah o engenheiro elétrico faz essa série de coisas mas se a gente tiver disposto a ser 20% menos eficiente ainda assim é um ganho e daí eles fizeram um curso pro alunos de MIT os alunos projetaram seus próprios chips tá e daí eles fizeram no ano seguinte e isso aí inclusive é um negócio que existe até hoje que é onde você junta o projeto de alunos a gente chama de Multi Project Wafer MPW tá então pra baratear o custo porque se cada um fosse fabricar o chip custa uma fortuna mas se você juntar todo mundo o projeto todo mundo eles fizeram esse 78 79 inclusive alguns desses chips se transformaram em empresas um aluno da universidade de Utah bolou um computador gráfico que depois virou a Silicon Graphics que é de onde vem o OpenGL por exemplo resultado direto desse trabalho da Lynn Conway mas agora ela supõe que eles não eram engenheiros eletrônicos mas eram de hardware tá acho que é um pouco difícil de alguém de software pular direto pro que o livro fala sem passar pra um nível intermediário então se você não consegue projetar um circuito eletrônico em um breadboard não vai conseguir muito agora acontece que justamente o pessoal está tentando provar que não precisa mais tem um pessoal que desenvolveu um software livre chamado OpenRoad tem uma versão chamada OpenLane que a ideia é que você digita seu código em Verilog sem entender muito do hardware e ele vai gerar aqueles retangulozinhos então você não precisaria ter o conhecimento que tem no livro tem tido um sucesso mas eu não concordo que dá pra substituir 100% dos engenheiros assim mas dá pra fazer alguma coisa primeiramente parabéns espetacular a apresentação achei realmente incrível muito interessante ver a história de como as coisas aconteceram principalmente naquela época que a gente não tinha nem computadores e subitamente as pessoas começaram a inventar então provavelmente foi a época mais difícil mesmo e aquelas computadoras lá que ficavam numa sala você imagina você trabalhar num trabalho desse realmente incrível e aí você começou a mostrar as primeiras máquinas e algumas ali que somavam dígitos e chegou no ponto que tinha aquela máquina enorme que você girava uma manivela e resolvi uma equação de 8 graus então as coisas começaram a escalonar ali uma coisa que me veio em mente não necessariamente você vai saber responder mas foi uma curiosidade uma coisa que eu pensei assim naquele momento enfim não souber tudo bem mas o que você acha sobre isso como você acha que era que é o seguinte eu fiquei pensando quanto tempo será que aquela máquina levava pra resolver aquela equação ou mesmo aquelas de somar números quanto tempo será que aquilo levava e como isso se comparava com o tempo que uma pessoa muito rápida por exemplo fazia aquilo na mão será que não existia uma certa competitividade sabe uma pessoa super não quero que esses computadores eu sou um super matemático vou fazer na mão e vou entregar mais rápido será que existia essas empresas que competiam e algumas pessoas falam não o computador não está com nada é melhor fazer na mão o ser humano é melhor será que isso rolava e quanto tempo levava pra resolver uma máquina comparando com o ser humano era muito mais rápido ou existia essa competição não, no começo a comparação sempre era essa mesmo por exemplo na máquina do Babers lá diferencial a ideia original dele é que cada vez que se desse uma volta saia um resultado então se você dá uma volta por segundo saia um resultado por segundo tá e o Babers sonhou com aquilo quando ele estava com um colega corrigindo uma tabela um livro acho que seno e cosseno entendeu eles sentavam em volta da mesa lá e tentavam achar ah, seno de zero não sei quanto tá errado então eles tinham que corrigir mandar pro publicador corrigir pra próxima edição daquele livro tá no ele falou mas que absurdo isso aí não seria possível mecanizar daí não teria zero erro então o objetivo dele nem era velocidade era que ele estava frustrado com os erros que os seres humanos cometiam mas o NAC por exemplo os caras tiveram orgulho no primeiro filme que mostrou é que ele conseguia calcular a trajetória de uma bala mais ou menos na velocidade que a bala levava pra atingir o alvo tá enquanto aquele aquele monte de moças com a calculadora mecânica e tudo mais elas conseguiam elas levavam acho que meia hora ou mais pra fazer o cálculo de uma trajetória então no começo havia muito essa comparação mesmo mas todo mundo que fazia ninguém estava muito preocupado em perder aquele emprego não era um emprego gostoso que o pessoal falava nossa agora eu vou deixar de ter esse emprego aqui inclusive sempre que você tinha essa sala você tinha umas pessoas que se destacavam eram as pessoas que então planejavam o matemático dava olha eu quero resolver essa equação ela que planejava você vai somar você vai dividir e tudo mais e elas se transformaram nas programadoras então elas que estavam ligando os fios e depois elas foram foram muito importantes no início da informática se você olhar a biografia das colocar NEC Women e daí procurar a biografia cada uma delas teve um papel importante no início da informática sobre aí daquelas programadoras é só uma dúvida que me veio você falou que uma passava resultados parqueais para outra e aí tinha um encadeamento como que lidava com o erro tinha uma redundância como é que funcionava se uma conta ficasse errada você podia só que se você acrescentasse redundância saia metade dos resultados por exemplo quando quando eu entrei aqui na na Poli na 180 o pessoal falava não você tem que marcar super com cuidado tinha um se precisava vestibular tinha uns ovais assim você tinha que preencher com lápis número 2 não sei quanto tem que ser muito senão a máquina não lê tinha máquina nenhuma quando chegava aqui umas moças que digitavam tudo e a técnica que eles usavam era a seguinte depois esse cartão passava para uma segunda que digitava de novo daí o computador comparava as duas e a chance das duas cometerem o mesmo erro era quase nulo então só que daí elas produziam metade então é um custo que você tem então que é isso uma salva de palmas obrigada tchau 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 tchau